Giro 925 Giro 925 Cidade Zezé de Camargo vai ser vovô mais uma vez. Mãe de Joaquim de um ano, Camila Camargo anunciou nas redes sociais que está esperando seu segundo filho. A atriz, casada com o diretor Leonardo Lessa, anunciou a gravidez pelo Instagram. Ela falou que a família ficará ainda mais linda com a chegada de mais um bebê. Giro 925 Giro 925 Giro 925 Giro 925 Giro 925